E falando nas comemorações de Piacatu, ontem à noite teve um festival de vozes na cidade, viu? É um evento que há 11 anos valoriza e prestigia a cultura de uma maneira especial. Quando você chega em Piacatu, cidade com pouco mais de 5 mil habitantes, você respira, digamos, um ar diferente, um ar musical. Piacatu tem uma coisa tão gostosa que pra onde você olhe sempre tem alguém que gosta de cantar. E eu acho que o povo aqui é de uma... é de um talento. A gente já fala cantando. Olá, como você está? Tudo bem com você? Comigo está tudo bem. E vocês estão sabendo que há um festival de canto? Sim! Eu não estou dizendo. O povo aqui leva tão a sério a música que já está na 11ª edição do Canto em Canto Festival. Uma festa aguardadíssima com o objetivo de descobrir e valorizar talentos do gênero musical. Nós já somos a capital dos festivais aqui. Porque nós estamos estimulando outras regiões a fazer. Como o Buritama já está fazendo também, a gente espera que outras cidades seguem esse mesmo passo. Porque como veio... a gente sabe que grandes estrelas nacionais surgiram dos festivais. Mas a gente quer trazer isso de volta. E olha, vem gente de todo lugar. A dona Neide veio de Itaí Paulista. Mas não veio cantar, não. Veio acompanhar o filhão, o Cristiano, que soltou a voz pra gente sentir o nível da criança. Já me arrepiei. Bon Jovi, eu gosto muito do Bon Jovi. Descobriu essa paixão pela música ao acaso? Meu avô. Meu avô tinha instrumento no fundo da casa dele. Eu ia lá, brincava com o instrumento. E meus primos foram todos pro lado do futebol, eu fui pro lado da música. Agora ao seu lado, essa primeira fã aqui, é aplauso garantido, é isso? É, aplauso garantido, é verdade. Acompanho sempre, sempre. E aquela palinha, não vai rolar não? Eu o alço bem baixinho, como é que é? Você que nem o outro assim. Ah não, deixa que falta a hora. Tá bom, dona Neide. Escapou esse ano. Mas a Lívia não quis deixar pra depois. Ela, que veio de Arasatuba, trouxe o repertório gringo para a sua apresentação. Parabéns, você canta muito. Obrigada. Tem segredo? Deixa eu ver, tem, tem... Não, é só a voz mesmo. Obrigada mesmo. De que caravana que vocês são, hein? Buritama. Buritama. Quem é que vai cantar aí? Levanta a mão. Ah, mas olha, vocês estão muito bonitas. Esse aqui é o look figurino pra vocês cantarem, é isso? É. As fãs aí atrás, tá tudo certo? Vocês vão dar apoio pra elas? Muito. E se elas esquecerem a letra, como é que faz? Vai ajudar a terminar de cantar junto com elas. Vai começar a bater palma, ajudar. A criançada em peso foi por conta da parceria este ano com as escolas. Os talentos mirins, assim como o público em geral, participaram de uma avaliação e os selecionados se apresentaram na grande final nesta quinta-feira. Faz mais de trinta dias que tá fazendo a pré-seleção. Mais de trinta dias que vem esse trabalho, né? Então, no encerramento do aniversário da cidade, faz a final, que é hoje. A edição foi um grande show. Do gospel. Passando pelo rock. Até o sertanejo. Pra que sair batendo a borda? Se o que passou já não importa. Depois de 42 apresentações, os jurados escolheram os vencedores da noite, que levaram pra casa o prêmio em dinheiro e o troféu. Piacatu se orgulha da tradição de apoio e prestígio à cultura e faz da cidade um caso especial no Brasil. Marabéns. Piacatu está à frente colocando cultura, a música como parte importante. E encontro de famílias, né? Encontro de famílias. É impossível a família não viver.